Tchau, amor! A vida está voltando ao normal. Amor, a máscara! Mas é um normal diferente. Agora o cuidado tem que ser constante para que a gente não volte a aumentar o número de casos de Covid-19. Não esqueça, use sempre máscara, mantenha o distanciamento social e higienize as mãos constantemente. No novo normal, o cuidado é essencial por você e por todos que você ama. Prefeitura Prefeitura